Um, dois, um, dois, está a gravar. No Palco do Gil. Bem-vindos ao No Palco do Gil. O que é que queremos encontrar neste espaço é as histórias por detrás das canções. Vamos hoje conhecer a história da falésia do amor com os Santa Maria. Bem-vindos. Bem-vinda, Filipe. Olá, Gil. Obrigada. Bem-vindo ao No Palco. Vamos começar pelo princípio. Estamos em que ano? Estamos nos anos 90, na década de 90. O Falésia do Amor foi lançado em 99. Segundo o álbum de Santa Maria, exatamente. Conheces, de certeza, absolutas histórias ligadas a esta música. Existem muitas histórias ligadas a esta música e a muitas outras, mas estamos aqui a falar de Falésia do Amor. Pronto, não está aqui a pessoa responsável pela parte da criação musical do tema, nem também pela parte da criação da letra. Foi um bocadinho no seguimento do álbum anterior. Portanto, o álbum de 98 teve também um reggae. E nós costumamos dizer que normalmente casa que funciona, não é? Nós normalmente não a alteramos. O projeto era um projeto muito recente, como é lógico, e embora tivéssemos sido na altura, e ainda hoje o somos, portanto, nós acho que morreremos a ser uma banda de dance music, e é isso que nos dá, de facto, prazer. Acho que é muito importante haver esses processos de clivagem com outros tipos de sonoridades que não quebrem o nosso concerto. E nós logo em 98 começamos a introduzir os reggae, e na altura, foi o Não Dá Para Viver-se Antigo, por acaso não foi um tema, ou não é um tema muito conhecido de todos, no segundo álbum de 99, que é o Álbum Sem Limites, foi somente o álbum que mais vendeu, na altura em que as platinas eram 40 mil exemplares, acho que foi porque hoje em dia já não era assim. Nós fomos quinto para a platina com esse álbum. E interessante, o tema de dance que nós na altura utilizamos como um tema promocional, para darmos a conhecer o segundo álbum da banda, não funcionou tão bem quanto falésia. Ainda hoje, e por incrível que pareça, nós temos muitas pessoas, não só os fãs habituais da banda, porque o que eu costumo dizer é que eles não contam tanto, porque são sempre suspeitos para darem opiniões, mas as pessoas que não vão com aquela acididade dos nossos concertos, ou que às vezes até nem vão e que se cruzam connosco na rua, se lhes perguntarem o que é que vocês gostam de Davi e Santa Maria, falam exatamente do Falésia do Amor. Não falam tanto, eu sei que tu és, que foi o primeiro tema que deu início a tudo, falam muito mais do Falésia do Amor. Nós tivemos ali uma fase de concertos que nós, não vou dizer que nós abolimos, não é esse o caso, mas também acaba por ser um bocadinho mais complicada da nossa parte, portanto a banda tem 26 anos, já a fazer daqui a uns dias, e acaba por não ser muito fácil fazermos seleção dos temas, mas sobretudo para as pessoas que nós queremos fazer. Deixa-me só contar-te uma história, agora estavas a contar a tua história, lembra-me de uma história minha ligada a Santa Maria, eu faço festas dos anos 80, festas da M80, e no meio de uma festa, estava a ser organizada para uma pessoa amiga, que me disse, epá, de todas as músicas que vamos ouvir hoje, eu quero ouvir Santa Maria. E eu, está bem, sem problema, claro, nós passamos. E eu preparei a música para tocar, e era, eu sei, tu és. E para a música, não sei o que, vamos ouvir agora Santa Maria, e carrego no play. Não sei como, o que apareceu foi o falésio do amor, e não sei que tu és. E a piada foi, a reação das pessoas foi tão grande, que eu só deixo estar. É muito mais apoteótica. Vamos dizer isso, impressionante. Qualquer pessoa que nos faça perguntas, ou se nós formos fazer perguntas, as pessoas, até que não têm um grande seguimento da atualidade da banda, se falarem de Santa Maria, vão falar muito mais peças do falésio do amor do que propriamente tu és. Quando é um estilo diferente, quando é um reggae, não é diferente. Quando é um reggae, e nada se enquadra, digamos assim, na nossa imagem de marca, em relação à nossa musicalidade, mas ainda é um tema que hoje em dia faz parte dos nossos concertos, se bem que... Tem que fazer, não é? Óbvio, foi completamente refeito, até porque a sonoridade de 99 nada está a ver com a sonoridade agora de 2024. Aliás, a que nós já ouvimos hoje também. Mas é um tema que funciona muito bem. Não tem ali grande sapiência. Pronto, a nível musical é um reggae, e que foi um bocadinho no seguimento daquilo que eu expliquei há pouco, em relação ao Não Dá Para Viver Sem Ti, que também foi um tema que live funcionou muito bem. A nível de letra, ele tem uma letra mesmo muito, muito, muito simples, mas eu acho que na altura, e o boom foi tão grande e tão pouco esperado, que eu acho que as pessoas, só para teres uma ideia, o Santa Maria Conselho era em 98, tinha um álbum gravado, mas a primeira coisa que apresentaram à editora foi o Aceitoes e o Não Dá Para Viver Sem Ti, o tal reggae de que te falei. Não havia álbum completo, e aquilo foi quase que... nós fomos empolados para o estúdio porque o álbum teria que sair. O nosso concerto da tour do ano de 98, e já foram muitos, acredita que foram muitos, era cantar o álbum princípio e fim, porque não haviam outras músicas. Quando tivemos a oportunidade, em 99, gravarmos o segundo álbum da banda, obviamente que conseguimos fazer uma outra seleção, e eu falei a dizer do amor, sei lá, teve, talvez, vou dizer uma palavra feia, que não é feia, acho que as pessoas vão perceber, e vou colocar isto em muitas aspas, que foi quase que irradiado dos nossos concertos, no sentido de, também há cansaço da nossa parte, porque nós também queremos mostrar outro tipo de músicas, sobretudo as mais recentes, e não gostamos muito de andarmos ali e bater um ceguinho, com a consciência total, que será sempre um ícone da nossa carreira. O artista sente isso, quando termina o concerto, e percebe-se, e apás, as pessoas estão a pedir isto, e ele devia ter decantado. Aliás, quando nós tomamos essa opção de darmos, pronto, temas mais recentes, a conhecerem as bandas, se calhar naqueles momentos dos reggae, que são momentos muito específicos ao longo do nosso concerto, nós tentamos sempre que não hajam ali grandes clivagens, no sentido de, quem vai ver Santa Maria, e quem ouve, e assiste ao concerto de Santa Maria, sabe que é um concerto com muita energia, com muito power, em que as pessoas, a nossa intenção é pôr as pessoas a vibrarem, a gritarem, a... É um concerto de dança, não é? É um concerto de diversão, portanto, nós não queremos momentos de paragem, aquilo, obviamente, que é um crescendo, e essa é a nossa intenção, e quando nós tomamos essa decisão, na altura, sentimos que havia ali qualquer coisa que não estava bem, portanto, havia ali um vazio, porque as pessoas diziam, então, mas vocês não cantaram, falei-se eu de amor, o que é que aconteceu? Estão zangados, saturaram-se, não é esse o caso. Agora, tu tantos anos fazemos uma coisa e queres dar oportunidade a outros temas, que obviamente, se calhar, não funcionam da mesma maneira, porque as pessoas se vidram muito naqueles temas que são, já têm muitos, muitos anos, mas que são sempre a nossa imagem de marca. São os clássicos, não é? São a etiqueta da banda, exatamente. Já agora vamos a essa imagem. Lembra-te da primeira vez que ouviste os Santa Maria na rádio? Lembro-me perfeitamente. Como é que foi? O caso foi numa rádio do Porto que ainda existe, não sei se posso falar. Pode, claro. É a Rádio Festival, pronto, que é uma rádio ouvida pelo Porto e a Redosa e agora até tem outro tipo de longevidade que na altura não tinha. Foi sempre uma rádio que nos apoiou muito, que deu a conhecer, no fundo nós éramos uns anónimos à procura de podermos ter alguma visibilidade e dar a conhecer a nossa sonoridade. Na altura também tivemos uma sorte muito grande de apresentarmos o primeiro tema que foi o Acetoes na televisão, no programa do João Baião. Nessa altura havia muita gente a aparecer também graças ao programa. E não é só isso, ou seja, haviam programas com muito mais variedade que te davam outro tipo de espaço em que tu pudesse aparecer e dar a conhecer aquilo que nós, nós e outros colegas que também surgiram na altura e muitos deles ainda existem na atualidade, que eu acho que é uma coisa que hoje em dia que já não existe tanto. Portanto, os espetáculos, desculpa, os programas de televisão têm em música mas não são totalmente interacionados para a música. E eu vi que o Salsic também teve muito essa culpa, essa boa culpa, digamos assim, no sentido de permitir que muitos artistas pudessem ter palco, mesmo sendo anónimos, de darem a conhecer aquilo que estavam a fazer. E aquilo depois, nós nem percebemos muito bem o que é que aconteceu ali porque aquilo foi tão bombástico que nós quando demos fé da pancada, digamos assim, já tínhamos uma série de conceitos marcados e depois era o tentar articular as nossas vidas. Eu também tinha acabado a entrar na faculdade, foi colocar o Estatuto Trabalhador Estudante e andar ali numa correria não só para me dedicar ao projeto, sendo vocalista da banda, mas para ter tempo também para terminar a faculdade, que também o fiz, mas foi uma tarefa complicada durante aqueles primeiros cinco anos, foi. Quando recebeste a letra da falésia, olhaste e pensaste? Eu recebi a letra do meu irmão, o meu irmão já não está cá entre nós e quem conhece a história da banda também o sabe. O meu irmão era uma pessoa com uma criatividade muito particular e com uma musicalidade muito particular que apesar de todos nós trabalhamos juntos há muitos anos, há sempre ali uma falha, há ali um vazio que fica porque existem coisas muito particulares de cada voz, de cada músico, de cada letrista. Obviamente que nós sentimos essa falta e eu sempre fui uma grande crítica do trabalho dele e na altura dizia-lhe pá, eu estou aqui a ver o que tu escreveste em relação à letra e disse, isto se calhar não faz muito sentido. Disse, não pá, ele tratava muitas vezes por doutora. Confia, é um tema que vai resultar, as pessoas já tiveram a oportunidade de ouvir o outro reggae no álbum anterior, foi uma sonoridade que resultou, vamos experimentar, assim, entretanto, não correr bem, nós também temos tempo para fazer essas alterações. O que é certo é que o tema ficou para ficar. A letra já era, já era para um reggae, é isso? Já era para um reggae. Começou pela letra. Ou seja, como é que nós trabalhamos os nossos temas? Por norma, nós fazemos a música e até hoje mantemos esse hábito, que eu acho que é um bom hábito. Depois temos um dos colegas que faz, portanto, o tema nessa parte musical que trauteia a parte dos cuples, a parte do refrão, tal e qual com a musicalidade que quer que eu dê, portanto, já com a minha voz. Os chamados iogurtos, não é? É um bocadinho por aí e, entretanto, depois vem a parte da letra, como já tivemos muitas pessoas a fazer letras para a banda, o Rui Batista, neste momento também temos a minha filha, o meu irmão também compôs algumas, eu também já o fiz, portanto, são pessoas que fazem parte da nossa história, mas a letra é, basicamente, encaixada depois na harmonia que o próprio músico, o criador e o produtor estipula para aquele tema, sim. Muito bem, vamos só agora fazer aqui uma introdução dos vossos concertos ao vivo, com a geração dos 25 anos, não é? É verdade. A falésia não vai faltar, claro. Não, não, este não vai faltar. Não poderá nunca faltar, aliás, um conceito comemorativo de 25 anos de existência da banda, para uma banda que foi pensada para 5 anos e já passou isso há muito tempo, e eu acho que é sinal de mérito nosso, de muito profissionalismo, de perseverança, de resiliência, de resistência, mas acima de tudo, algo que eu acho que é muito importante, a família que existe dentro de Santa Maria, porque nós somos as pessoas que damos a cara ao projeto, mas temos uma equipa muito alargada e que permite que façamos o nosso trabalho com o profissionalismo, mas acima de tudo, o público que tem feito essa caminhada connosco, muitos deles já não são públicos, já não são admiradores, são efetivamente amigos, que nos ajudam muito a limar essas arejas que às vezes nós, enquanto membros de um projeto, não conseguimos ter essa maior visibilidade com tanta clareza, aquilo que acontece é, obviamente, que esses temas icónicos foram parte, eu acho que o espetáculo está muito bem estruturado, com momentos muito bem pensados e com muitas surpresas, e espero que as pessoas tenham a oportunidade de se juntarem a nós, no próximo dia 6 de Abril, no Clube de Outros Recreios, para este espetáculo tão emblemático que é a comemoração dos 25 anos dos Santa Maria. Muito bem, qual é que é a sensação para um artista ouvir a música dele a tocar na M80? Isto porque é, sem recordação, muitas vezes é a M80 e quando não tem a oportunidade de fazer, tem muitos fãs, lá está, eu vou voltar a repetir-me, que me dizem, vocês estão a tocar na M80, ou é o Faleza do Amor, ou é o Aceto do Ex, e isso é algo que nos enche muito o coração de alegria. Por um lado, depois existe também um bocado a tristeza não em relação à M80, mas isso é, eu acho que é um bocadinho o nosso calcanhar daqueles, uma banda com 26 anos não pode existir durante este tempo todo, porque, tal e qual como disse, é efetivamente o concerto comemorativo dos 25, porque o ano passado, nem com o tour, nem com a logística a nível de salas, onde nós pudéssemos ter abertura de fazer o concerto numa data que fizesse sentido, ele foi passado para este ano, mas a banda, no final deste mês de Março, já faz 26 anos. E aquilo que eu deixava a dizer é com alguma tristeza, porque eu olho para a caminhada que tem sido, ou que tem sido estes 26 anos, e tem a certeza absoluta que nós fizemos um trabalho com o maior profissionalismo possível, tentamos fazer sempre o nosso melhor, os nossos espetáculos são valorosos disso, e se calhar quem não vê um espetáculo de Santa Maria, eu vejo muitas vezes pessoas a dizerem-me, eu não tinha ideia que o espetáculo de Santa Maria é o que é. Contudo, fica esta tristeza, essa ressalva, não com a Emoiteta, porque vocês passam de Santa Maria, e independentemente de serem temas que têm muitos anos, vocês falam, vocês passam, portanto, são temas que fazem parte da história que também marca a Emoiteta, e que nos marca a nós, a minha interesse é nós, por algum motivo, que até hoje não consegui obter uma resposta, porque é que Santa Maria não passa noutra rádio qualquer, obviamente que não vou mencionar, e qual é o critério para não fazerem, quando se calhar ouçam outras coisas que não têm a mesma história, não têm a mesma longevidade, e provavelmente nunca terão, e têm tempo de antena para passarem às 20 e 30 vezes por dia. Fica aqui um ponto de interrogação, que é uma resposta que não consegui obter até hoje. Essa é sempre uma crítica complicada que algumas bandas fazem não querendo responder a questão. Certo, óbvio, óbvio. Não havendo espaço para todos, é difícil haver espaço para todos, mas não é fácil. Eu acho que isso não tem razão de ser, porque eu acho que todos nós, enquanto seres humanos, independentemente da profissão que nós temos, nós temos espaço para todos em todo lado, por ser que o mundo é tão eclético e tão diversificado conforme nós vemos, e às vezes com ideais demasiado excessivos em relação a muitas coisas que nós estamos a ver e a vivenciar no dia-a-dia, na atualidade, que se calhar nunca pensaríamos que iremos ver algo para pessoas da nossa geração, e se calhar da geração do meu avô sim, porque viveu outro tipo de situações e eram quase que obrigados a irem, com a evolução do mundo há coisas que eu vejo hoje em dia e provavelmente todos concordaremos que acharíamos que isto não irá acontecer com a evolução que o mundo teria obrigação de ter. Portanto, eu acho que isso para mim não faz muito sentido, é como lhe digo, consideram que é por falta de qualidade, consideram que não faz parte da playlist ideal, consideram que o tipo de música que nós fazemos é uma música comercial, eu discordo na atualidade, obviamente que estarei aqui a puxar a brasa à nossa sardinha, também mal era se não fizesse, mas eu acho que ficará sempre esse calcanhar daquilos, porque não existe ou nunca existiu ninguém que me explicasse vocês não passam aqui, porque? é quase como explicar uma criança o não e o sim, o não e não, mas tem que haver um porquê e o sim exatamente da mesma forma, porque senão a criança não vai ter entendimento e nós ficamos sem esse entendimento, já não sendo crianças, digamos assim, mas metaforicamente estabelecendo aqui alguma comparação. Lá no fundo, o vosso exito deve-se muito também à televisão e não à rádio, não é? Nem à televisão, e eu vou ser muito honesta, nós nunca fomos uma banda de grande exposição televisiva, no início quase que éramos obrigados, porque só existia essa forma de nós também podermos dar a conhecer uma novidade, porque era um projeto novo, mas nós sempre fomos pessoas que preservamos muito a nossa vida, não só pessoal, obviamente que isso seria quase que obrigatório, porque a nossa vida pessoal é pessoal exatamente por isso, por isso é que se chama pessoal, mas o que implica a visibilidade que a nossa profissão obriga, nós sempre preservamos muito essa imagem e não a gastarmos excessivamente nas televisões, nós não somos um grupo de passarmos a vida na televisão, nós não somos um grupo, aliás, nós somos um grupo que raramente aparece nas revistas Cor de Rosa, nas galas A, B e C, portanto nós nunca o fizemos, aparecemos na galo dos Globos de Ouro, porque fomos nomeados e por acaso, e com muita gratidão, e se calhar foi um dos momentos grandes e icónicos na nossa história, de termos ganho o Globo de Ouro para melhor grupo respeitando ao ano 2001, portanto só por aí, e era voto do público, agora não sei como é que funciona, mas na altura era assim, eram os cupões que as pessoas preenchiam das revistas e enviavam para os locais pronto, de referência e havia essa contabilização, portanto, ninguém nos ia lá pôr, não vou falar quais eram os colegas que estavam no menos para a mesma categoria, porque nem sequer fazia todo sentido, mas tem que haver mérito, porque nunca ninguém andou connosco ao colo, o trabalho que nós fomos conseguindo, não foi porque tivemos padrinhos ou madrinhas que nos levaram aqui, nem porque somos filhos da A ou da B, eu disse, não, eu sou filha da Dona Linda e do Sr. Serafim, são pessoas que têm a quarta classe, pessoas que aqui na hoje são vivos e que me deram uma educação muito humilde, mas com muitos valores na vida, e a nossa caminhada por todos nós foi construída na dureza, na persistência, portanto, ninguém nos deu nada se a banda continua a existir, continua a existir por trabalho e por tentar querer fazer melhor e bem, portanto, tem que haver mérito e acho que o país tem que começar o nosso, de forma muito particular, porque somos um país muito pequeno e às vezes damos primazia aos que são de fora e não aos que são da casa e a casa pode ser uma coisa muito vasta, eu digo muitas vezes que a cultura no nosso país não deixa de ser cultura porque ouvimos folclore ou porque ouvimos, por exemplo, uma dos pontos que é uma pessoa que eu gosto muito e está no outro extremo a nível cultural, mas nenhuma destas coisas que eu falei será falta de cultura ou será feio ouvir um grupo folclórico, porque isto faz parte da nossa cultura e quem tem vergonha da sua própria cultura tem que repensar o que é que a Náquia fazer. Muito bem, uma grande lição que acabaste de dar. ao vivo, quando tu fazes aquela pausa que acontece muitas vezes na parte vocal e que as pessoas cantam, como é que é esse receber de sentir? As pessoas já sabem a letra, as pessoas estão a gostar desta música. é um misto de emoções, eu sou uma pessoa muito romântica, tento um bocadinho camontar a minha emoção em cima do palco porque eu faço uma decisão, há muitas pessoas que não entendem isso, ou seja, a figura pública é a figura pública, está acessível aos olhos de toda a gente, a pessoa, que sou eu, fica acessível às pessoas que ela quer ser acessível porque acho que na vida tem que haver um equilíbrio para nós mantermos um bocadinho a nossa sanidade mental e eu faço questão de eu fazer. mas falando da figura, a Filipe Lemos, as pessoas que conhecem-se como sendo a vocalista da banda, vai para cima do palco com uma missão e acho que todos nós vamos e eu digo muitas vezes isto em casa aos pais, à filha, que eu já tenho uma filha de 20 anos que foi uma menina que foi gerada a mãe já a fazer parte de uma banda, que cresceu a ouvir a mãe a cantar e que hoje em dia, embora esteja em Londres a estudar e na faculdade dela e a seguir o rumo da vida dela, é uma uma menina barra mulher que já quer ser um membro integrante que gosta de dar as suas opiniões, que gosta de dizer olha, se calhar se vocês fossem por aqui as coisas ficavam mais bonitas porque efetivamente eles têm uma noção atual muito diferente da nossa e também têm instrumentos que nós na altura não tínhamos, as redes sociais não haviam na nossa época, portanto, tudo se reduzia a uma televisão e a rádio e efetivamente as coisas hoje em dia têm formas de serem divulgadas de outra forma, mas o que eu digo é, quando eu estou a cantar como intérprete da banda não nos persiste é no trabalho de todos os outros colegas porque todos nós funcionamos como um bolo a voz da Filipa não existe sem haver o músico Luís o músico Lucas o músico Sheila a ver a Carla a ver a Jojó a ver a Rita ou a ver uma Xana ou a ver uma Bia e todas as outras pessoas que fazem parte do backstage como o pessoal que está associado à parte de Sonora o que está associado à parte de Lea do Olo o pessoal que está num palco connosco porque fazem parte da nossa equipa de backline e eu gosto de me sentar à mesa com todos porque nós somos todos iguais não há aqui ninguém que tenha uma coroa e o resto é plebe se calhar se nós no mundo pensássemos um bocadinho assim percebíamos que nós somos seres humanos independentemente de onde viemos o que somos o que conseguimos construir a nossa cor da pele a idade que temos ou não temos portanto eu acho que nós devíamos olhar para o mundo de uma forma muito mais leve e eu acho que as pessoas têm tendência a complicar mas eu como sou uma pessoa muito descomplicada e fico de coração e sobretudo de alma muito cheia quando tenho à minha frente pessoas umas delas que fazem uma tour inteira que são pessoas de abraço são pessoas que eu amo de forma muito genuína porque fazem muitos quilómetros e às vezes mesmo muitos quilómetros para fazer uma tour inteira connosco e eu às vezes brinco muito quando eles dizem vocês já não se encheram de ver o concerto desta tour não mas aquilo para nós é colo e os artistas são quase como os palhaços e passo aqui a expressão às vezes as pessoas olham para o artista e não têm noção que o artista também tem emoções e que o artista também tem dias maus e tem dias com menos paciência e que também está cansado mas o artista está ali no palco com uma missão e a missão não é mostrar tristeza a emoção não é dizer desculpem eu vou ter que abandonar o palco porque eu estou cansada porque eu já não tenho capacidade de olhar para vocês não acho que há uma situação de respeito por essas mesmas pessoas e uma questão de respeito e posso falar agora eu que estou aqui a falar contigo eu tenho muito respeito e muita gratidão para essas pessoas a cada segundo um olhar um piscar um piscar do olho às vezes aquele gesto que diz bora tu aguentas faz toda a diferença portanto o coração fica ali num misto emoções de tristeza porque nós também temos que sentir aquilo que nós estamos a cantar e isso acontece embora eu não goste de chorar à frente deles e tento ao máximo que isso não aconteça não quer dizer que eu seja mais frágil ou que esteja a mostrar vulnerabilidade porque estou hoje por esse meu lado emotivo mas eu acho que as pessoas olham muito para a minha figura no sentido de lhes transmitir força no sentido de admiração no sentido de olharem para a figura nos momentos tristes delas quando já vão para as suas escadas e assim se ela conseguiu quando isto lhe aconteceu na vida dela e posso partilhar convosco quando faleceu o meu irmão da forma como faleceu eu não desisti para já porque eu não desisti aliás nós não desistimos nem nunca sequer foi uma palavra de ordem porque eu acho que nós vamos ter perdas a vida toda umas muito mais precoces e se calhar sem explicação racional mas o que eu costumo dizer é que tudo faz parte da nossa bagagem a nossa bagagem não pode ser mágoa não pode ser ressentimento tem que ser acima de tudo resiliência tem que ser resistência tem que nós temos que ser felizes porque nós estivemos cá para procurarmos a nossa felicidade seja com quem for onde for com muita gente com pouca gente com ninguém até mas nós temos que sabermos ser felizes dentro da nossa própria solidão e eu sou uma pessoa feliz dentro da minha própria solidão quando tenho a oportunidade de partilhar a minha felicidade com os outros e poder chegar a casa e datar a minha cabeça na almofada e dizer assim miúda cumpriste a tua missão hoje o abraço que tu deste àquela pessoa fez toda a diferença portanto nós somos todos seres humanos ali não existe a figura existe uma pessoa uma mulher que tem coisas boas tem coisas muito más tem um feitio às vezes um bocadinho exigente mas acima de tudo tem ali uma missão por isso eu acho que quando as pessoas lá estão e já estão mal a minha obrigação é engolir o meu choro e poder abraçá-las porque já me abraçaram muitas vezes portanto é a minha forma de lhes agradecer o facto de poderem estar em muitos momentos que se calhar muitos deles nem sabem e desconhecem mas que fizeram toda a diferença para que eu pudesse sair do chão catinhasse e aprendesse novamente a andar portanto fica sempre a minha gratidão interna temos que ser uns para os outros devíamos ser nós não somos uns para os outros infelizmente eu tento fazer isso eu também tento eu tento fazer o meu melhor e eu costumo dizer muitas vezes à minha filha a minha filha é uma miúda absolutamente exigente até de forma excessiva ela chama-se Maria eu digo-lhe Maria tu não tens de ser a melhor tu tens de fazer o teu melhor a partir do momento em que tu cumpres com aquilo que é o teu melhor tu tens de ficar com a tua cabeça absolutamente tranquila fizeste o teu melhor não tens de ser perfeita porque a perfeição é uma grande seca voltando aqui à falésia para terminar um pouco aqui a história do falésia alguma história do falésia ao vivo curiosa? olha por acaso existem existem muitas também noutras músicas acho que foi a única vez que eu caí em palco e por acaso é verdade eu acho que já todos caíram de uma maneira ou de outra que isto da falésia então eu caí da falésia mas não na falésia foi mesmo num palco foi um espetáculo nós estivemos ali perto da zona da pova de Lanhoso e o palco pronto estava construído com umas ripas de madeira que estavam pregadas com pregos pronto e eu a tudo de tacões mesmo compensado a tudo de tacões e havia um prego que estava ligeiramente mais levantado e obviamente que uma pessoa não vai andar a tentar rodar e a verificar tudo e porque há coisas que não se escapam e nós temos também um grupo de colegas homens portanto o Paco o Rui o Mário e também o Nuno e este também o Filipe portanto entretanto alguns deles foram assim já tivemos o Tiago o Paulinho são pessoas que embora não façam parte da atualidade alguns deles outros fizeram e para mim serão sempre a família santa eu não sei o que aconteceu sei que estava a recuar numa dança que nem era coreográfica de forma marcada o tacão prendeu-se num prego porque ela estava ligeiramente levantada eu caí de costas completamente desamparada acho que ninguém da banda ali ao meu lado deu fé da pancada nem errou diz nem coadíssima nenhuma entretanto os bailarinos por acaso na música estavam também ali à minha beira e entretanto eu fiquei estatulada no chão não larguei o micro portanto eu continuei a cantar no chão claro que obviamente que o público se apercebeu mas eles de forma vá leve lá está a leveza nessas situações e o querer logo tentar solucionar a situação e disfarçar a coisa pronto de uma forma mais sutil andaram ali à minha volta como se aquilo tratasse de uma coreografia que não era e lá me tentaram levantar e conseguiram por acaso não me magoei não parti nada ainda bem mas existem muitas outras histórias que se fosse aqui contar estavas aqui sei lá dois dias ouvir assim as peripécias fora e dentro do palco do xanto olha devo dar os meus parabéns pelos vossos 25 26 anos quase de Santa Maria boa sorte pelos concertos agora que vão ter para comemorar isso e são muitos ainda bem e até uma próxima muito obrigada pelo convite agora no palco do Gil os Santa Maria a falésia falésia do amor vortiga e magia em mim falésia do amor vortiga e magia em mim nada 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 e como o vento o dia eterno é só destanque a ver encore nada 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 numa valência encontrar a luz e nantes o som do meu amor eu me feel the wind there's a sun in the gle take your hands gotta fasten up and leave your heart the sign of love there's a soul in the cliff in the sun is a gift for my ancient truth don't give up cause everything is alright there's no fears there's no tears in the house so why you'll be the one with the shiny sun cause everybody's happy in the cliff love falésia do amor vortiga e magia em mim falésia do amor vortiga e magia em mim nada 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 e como o vento o dia entra en o sol distante a ver en cor nada 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 e como o volante encontrei vortiga e magia em mim vortiga e magia em mim Faleza do amor, fortija e magia em mim Faleza do amor, fortija e magia em mim Faleza do amor, fortija e magia em mim Faleza do amor Por ti já imã E ai lhe Faleza do amor Por ti já imã E ai lhe Lá, 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 lá Ficou um vento E entrei no som E tante a beira em cor Lá, 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 lá Numa polécia Encontrei O amor, o silêncio Do mundo Um, dois, um, dois Está gravado No palco do Gil No palco do Gil No palco do Gil No palco do Gil No palco do Gil